A CIDADE NO BRASIL Será que já está valendo? Vamos lá, Robson! Alô, galera! Eu sou o Robson, esse daqui é o Anso. Compomos aqui uma música juntos, Sorriso Meio Que Me Conquistou. Vamos cantar aí pra vocês. Vamos lá! Foi numa manhã que eu a vi, vida em direção ao ar. Seu sorriso meigo tão belo, foi bastante pra me conquistar. E eu não sei o que eu faço com o meu coração. Que louco alucinado, está sofrendo por uma paixão. Seu sorriso meigo tão belo, foi bastante pra me conquistar. Vinte e quatro horas penso nela, não consigo me controlar. Tudo nela é tão lindo, sem falar, sem jeito de me olhar. E eu não sei o que eu faço com o meu coração. Que louco alucinado, está sofrendo por uma paixão. Seu sorriso meigo que me conquistou. Seu sorriso meigo que me conquistou. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Me diz o que eu faço sem o teu amor. Eu não posso viver sem o teu coração. Sozinho estou carinho, sem teu calor. E agora o que é que eu faço com essa louca solidão? Solidão O que me conquistou É isso aí Anderson Valeu parceiro É nóis Valeu